E me citou em Samuel e a tropa do Soares Só tem cachorro louco, a tropa do Soares Ela tá provocando a tropa, geral tá se mordendo Ela jogando a raba, toma, toma, toma Gosta de coisas indecentes, vai ver E no final acaba se envolvendo Convoca as amiguinhas, só as brabas Que hoje vai ter putaria A tropa do Soares, sempre pronta Sequência de toma, 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 toma Eu te pego de frente, DJ que te pega de lado, toma Seppen, toma, toma sequência de vacu Vapu, vacu, vacu Vapu, 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 Vapu Se que está de vacu Vapu, 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 Vapu Toma sequência de vapor Se que está de vapor Vapu, 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 Vapu Vapu, 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 Vapu Bece a tropa do Soares Convoca as amiguinhas Felizidosos Só os bravos, só os bravos Ela tá provocando a tropa, geral tá se mordendo Ela jogando a raba, toma, toma, toma Gosta de coisas, intercente, suave, vem No final acaba se envolvendo Convoca as amiguinhas, só as bravas Que hoje vai ter putaria Trapa do Suárez, sempre pronta Sequência de toma, 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 toma Sequência de toma, 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 toma Eu te pego de frente, DJ, pega de lado Toma sequência de vacuo Sequência de vacuo Seqüência de VAPO 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 VAMO A sequência de VAPO VAPO Desce a tropa do Suárez